Olá, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu amigo, de repente você hoje, ou por esses dias, sofreu uma das maiores derrotas da sua vida. De repente foi algo muito bom que foi colocado na sua mão, um emprego, uma aliança, uma amizade, uma pessoa, uma pessoa muito especial que você achava, uma bênção muito grande, não sei. Não importa o que seja, se você por acaso vive esse momento, não é o final. Não, se você pensa que já era, acabou, foi a maior oportunidade da sua vida, que a sua vida a partir de hoje não vai fazer mais sentido nenhum e você vai desistir de tudo. Se você acha que não vai dar tempo de recuperar o tempo perdido, aquilo que você jogou fora. Agora, meu irmão, eu sei como é difícil, mas não é o fim não. Pode ser o momento certo, pode ser o acontecimento certo para mudar todo o rumo da sua vida. Para parar tudo, começar tudo diferente, começar o dia orando, antes de fazer a sua primeira tarefa. Orando, falando com Deus e lendo a sua palavra. Dedicar a ler, a aprender, a buscar o conhecimento da palavra, da verdade de Deus. E receber menos influências de pessoas, de mídias, de redes sociais, de internet. Ok? E às vezes até de palavras que você ouve por pessoas que parecem espirituais. Mas seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa de Deus. Comece por você, orando, buscando ao Senhor e lendo a sua palavra, nem que seja um capítulo por dia da Bíblia Sagrada. Comece de novo. Comece com fé. Que essa experiência negativa venha a ser apenas o início de uma nova fase na sua vida. Venha a ser apenas tudo o que você precisava para viver o que você jamais poderia viver. Que seja um recomeço, mas que seja constante, que seja diário, frequente, todos os dias, nesse propósito. Tá bom? Então, é isso. Levante a cabeça. Eu já passei por problemas, por grandes perdas também, por decisões erradas, por interpretações erradas. Não somos perfeitos. Mas, irmão, nós podemos recomeçar as misericórdias do Senhor, se renovam, e nós podemos melhorar ainda mais. E fazer o que até não fazíamos antes. Então, vamos recomeçar? Se tá tudo bem? Pra que o dia mau não chegue, aproveite o dia de hoje pra orar, pra falar com Deus, pra manter o aprendizado, pra continuar conhecendo e aprendendo mais ainda da sua palavra. Nós sempre temos que aprender. Um forte abraço. Que o Senhor abençoe o seu coração. E que Ele nos guie em todos os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Amém.